Olá meus amores, tudo bom? Eu estou aqui na minha organização, o meu ateliê estava absoluta bagunça. Durante o semestre eu fui só jogando as coisas aqui, acumulando, sem perceber a bagunça que eu estava fazendo. E minhas caixas de organização estão super lotadas, não estão cabendo mais nada. Estou tendo que pintar novas caixas para poder organizar minhas coisas. Porque está essa bagunça aqui que vocês estão vendo. Olha que tragédia que isso aqui está, está vendo? Está um horror. Então estou colocando ordem. Criando organizadores, tipo essa caixinha aqui para guardar as coisas. Uma caixinha de papelão que eu tinha aqui em casa, que iria para o lixo, que veio junto com o meu notebook, com os cabos. E resolvi pintar para guardar algumas coisas aqui dentro, para facilitar a minha vida. Fazendo as pinturinhas para eu depois colocar de enfeite na parede e outros locais. Aquelas pinturas que tem aqueles livros de pintura, só que eu baixei no Pinterest as imagens. E estou pintando algumas que eu gostei. E também eu fiz esse organizadorzinho aqui. Ainda estou terminando de pintar ele. Que era a caixa do meu notebook. Que vai servir para guardar os meus gráficos de crochê. Porque eu tenho um gráfico demais impresso. E estava criando a maior bagunça aqui. Então eu vou reunir todos dentro dessa caixa. Assim quando eu quiser pegar algum, vai ficar mais fácil para mim, né? Falta terminar de pintar. Não sei se dá para vocês verem, mas eu coloquei um... Na última camada de tinta na tampa, que eu não vou mais pintar a tampa. Eu coloquei glitter. Está vendo? Aí deu esse brilhinho. Ele não vai faltar, ele vai ficar aqui brilhando para sempre. Só faltam as laterais. Vocês estão vendo, tem uma sombra escura ainda aqui. Falta uma de mão nas laterais. E quando eu terminar o desenho, eu pretendo que ele enfeite a minha capa. Aqui a tampa, tá? Eu vou estar colando ele aqui. Depois eu vou proteger com papel contact transparente. Para ele não saltar e ficar aqui bonitinho para sempre. Né? Minha caixa de sonhos. Não é legal? A caixa de sonhos é a caixa dos gráficos. Mas, como eu estou nesse processo de reorganização, aqui tem ainda tudo uma bagunça. Estão vendo? A situação que está aqui no meu ateliê. Então, isso vai demorar bastante. E eu não estou com tempo para fazer aulas longas, peças grandes. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos fazer hoje apenas um organizadorzinho bem fácil. Eu vou usar restos de duna, marrom e rosa. Para combinar com a parede de fundo. Para organizar e deixar sempre a mão as minhas agulhas, tá? Eu recortei uma caixa que eu tinha aqui. Dei uma de mão de branco nela. E agora eu vou fazer uma roupinha para ela, tá? Vestir a caixinha. Em vez de eu endurecer a peça depois, que vai demorar mais, eu achei que assim seria mais prático, tá? Então, eu cortei a caixinha na altura que eu queria. Para colocar as minhas agulhas, tá? E aí, vou agora fazer uma capinha para ela, para ficar bonitinha uma capinha de crochê. Para ela ficar sempre aqui em cima da mesa, do meu lado, sempre à mão. O vizinho resolveu fazer reforma na casa e está enchendo o saco. Eu acho que vocês estão ouvindo. Enfim, essas coisas acontecem em vizinhança. Então, vamos começar o nosso organizador? Muito bem. Então, para fazer o meu organizador, eu vou fazer ele bem simples, tá? Eu vou estar utilizando o square para fazer a base e depois para subir, tá certo? Vai ser bem simples, para ser bem rápido e fácil. Já que eu tenho muita coisa aqui fazendo ao mesmo tempo, tá? E eu não quero passar mais do que uma, no máximo duas semanas nessa organização. Porque além de organizar aqui, né, o espaço, eu preciso também organizar meu plano de aulas, que está uma bagunça e eu estou devendo aula para muita gente. Então, eu quero fazer tudo isso, fazer um planejamento bonitinho para conseguir dar conta de tudo nas férias. Então, eu vou tirar aqui, né, que ele vai ser minha base. Vou estar aqui fazendo 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou unir com o ponto baixíssimo. Subir 3 correntinhas. 2 correntinhas e fazer mais 2 pontos altos. 1, 2, vou fazer 2 correntinhas e vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3, mais 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. 1, 2, 1, 2, 3, mais 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, mais tiers. Então, já temos aqui 1, 2, 3, 4, certo? Aqui para fechar eu vou fazer o meio ponto alto que equivale a 2 correntinhas, então eu faço a laçada na agulha, puxo aqui, como se fosse fazer o ponto alto, só que eu vou tirar os 3 de uma vez, e daqui mesmo eu já vou subir aqui o cantinho, 1, 2, 3 correntinhas e mais 2 pontos altos, 1, 2, aqui nesse cantinho eu faço 1, 2 correntinhas e faço mais 3 pontos altos, 1, 2, 3, 1, 2 correntinhas e vou para o próximo cantinho, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Eu vou completar aqui a volta porque essa aqui é a sequência, tá certo? E aí eu volto com vocês quando eu estiver aqui no final. Vamos lá? Cheguei aqui ao final e eu vou fazer a finalização da mesma forma, tá? Com uma volta aqui na agulha e um meio ponto alto aqui, tá? Eu introduzo a minha agulha, puxo a laçada, vou ficar com três na agulha e eu vou tirar os três juntos, tá? Aqui eu já vou começar a próxima carreira, subindo três correntinhas, fazendo mais dois pontos altos aqui no espaço. Duas correntinhas e eu vou aqui para a minha quina fazer outro igual. Então, um, dois, três, uma, duas. Um, dois, três, uma, duas e eu volto aqui, entre e faço três. Você vai dar a volta assim. Essa vai ser aqui a minha última volta de base porque o fundo da minha caixa não é muito grande, tá? Depois desse nós vamos subir o trabalho, tá? Então, eu vou aqui terminar a minha base porque vocês já sabem fazer. É um grain simples, tá? E aí eu volto com vocês, vamos lá? Agora aqui eu vou estar fechando normal, tá? Vou fazer duas correntinhas. Uma, duas e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Tá ok? Agora, para a gente começar aqui a fazer a subidinha, tá? Eu vou aqui trabalhar uma carreira, tá? Trabalhando apenas aqui, ó, nesse de trás. Uma, duas, três. E eu vou pegar aqui só na alça de trás, ó. E vou estar trabalhando toda essa parte aqui, tá? Com pontos altos. Quem quiser continuar fazendo só assim as gradinhas, para ficar bem vazado, também pode. Só que nessa parte de cima eu vou deixar um pouco mais fechado, tá? Só a alça de cima, tá? Espero que a linha dê para fazer essa carreira aqui. Porque vai ser só mais uma carreira aqui de marrom, o resto eu vou fazer em rosa. Aqui no meio eu vou fazer apenas um. Vou diminuir para uma correntinha e eu faço mais um. Porque é para diminuir o espaço aqui ele não ficar aberto, tá? E aí eu continuo aqui trabalhando só a alça. Que é para criar a bordinha, tá? Para subir. E essa parte ficar para a parte aqui de fora. E o avesso ficar realmente para o avesso, tá certo? Então eu vou continuar dessa forma aqui, porque agora é só isso aqui, tá vendo? Eu vou trabalhar todas as correntinhas com ponto alto, pegando só a de trás, tá? Criando ó, essa bordinha aqui, tá vendo? Eu não pego aqui, eu pego só aqui ó, essa de trás e trabalho nela. Apenas. Lá naquela quina eu faço apenas um ponto, uma correntinha e mais um ponto para o outro lado e sigo adiante, tá? Aqui não tem mais outras correntinhas de separação, porque agora eu vou estar trabalhando dessa forma, para ficar bem fechadinho em cima, tá? Vai ficar a aberturinha só nas laterais, tá certo? Olha, vocês estão vendo que ele já está começando a virar, né? Então eu vou continuar aqui e encontro com vocês aqui no final. Vamos lá? Terminei de fazer, já cortei aqui a linha. Voltar aqui, encerrando o trabalho, tá? E aí agora eu vou aqui com a minha linha rosa. Que eu não sei se vai dar para o tamanho todo, tá? Dessa caixa. Se não der, eu vou ter que dar uma improvisada, colocar um outro tom, uma outra linha, talvez. Não sei. Eu não quero comprar, eu quero usar apenas o que eu tenho de sobra, porque eu tenho muita sobra de linha aqui em casa. Então, eu quero estar utilizando elas, tá? Porque ficar tanta sobra de linha sem uso é prejuízo, né gente? Aqui agora eu introduzi a minha agulha. Vou puxar aqui a laçada. Passo o fio aqui em cima. E vou fazer uma, duas, três correntinhas. E agora eu vou trabalhar aqui, tá? Ponto a ponto. A priori serão cinco carreiras. Tá certo? Como eu disse, a depender da linha, da quantidade que vai ser precisa aqui, tá? Porque como eu vou estar trabalhando com ponto cheio, para ele não ficar tão vazado, é possível que aquela quantidade ali não seja suficiente para as cinco carreiras. Mas a carreira de passa-fita que eu quero fazer é para colocar como acabamento uma fita com laço, tá? Uma fita de cetim. Como eu não sei se dá, se não dá, Então, A princípio serão cinco carreiras mais uma de passa-fita. Aqui eu não vou trabalhar no meio, porque se eu fizer isso, eu vou estar fazendo aumento, tá? E vai folgar para as próximas carreiras. Eu vou fazer apenas uma correntinha de espaço e vou passar para o outro lado. E vou seguir aqui, ponto a ponto. E eu vou fazer todas as carreiras desse jeito, tá? Apenas ponto sobre ponto, ponto normal. Eu não estou fazendo nenhum ponto diferente, nada muito especial, tá? Que é justamente para ser um trabalho bem simples, um trabalho rápido. Se você fizer o contrário, fizer a base bem fechada, a parte de cima desse jeito, de quadradinhos, e aí você depois vir com o endurece, né? Para endurecer a peça, você nem precisa de caixa e fica um trabalho também rápido, tá? Muito rápido, porque a parte de cima, que seria a parte mais demorada, vai crescer muito rápido e economiza a linha, tá? Vai ficar um trabalho vazado bonito. Ou você compra pronto ou endurece ou você usa a termolina caseira, tá? Então é só vai ser esse daqui, tá? Eu vou subir aqui cinco carreiras e volto para fazermos o passa-fita juntos. Mas, caso a linha seja insuficiente, aí eu volto para mostrar para vocês qual será a minha solução. Porque se você também tem pouca linha e a linha acabar no caminho, né? Ficar de ideia para vocês também, tá certo? Vamos lá? O tamanho que ele está com as cinco carreiras, certo? E aí, no caso aqui, faltaria duas carreiras, tá? Mas a minha linha está quase no final. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou encerrar aqui essa linha e vou usar esse restinho aqui para fazer as grades para passar a minha fita. Eu tenho algumas sobras de fita aqui em casa. Vou estar usando uma para passar, tá? Apenas. Vou estar aqui colando ela. E vou usar outros pedaços de fita para fazer o laço para colocar sobre essa. Vai ser tudo colado. Porque eu não tenho quantidade de fita suficiente para fazer todo. E só com essa daqui, eu não sei se ficaria legal. Tá? Eu vou dar uma melhorada na situação. Tá certo? Então, eu vou agora cortar a linha e vamos subir aqui o nosso passa-fita. Vamos lá? Agora eu vou estar aqui iniciando. Vou prender aqui a minha linha. Depois eu faço o acabamento dela, bonitinho, das duas pontas de linha, tá? Quem se sentir seguro de fazer assim pode fazer dando nó ou pode depois ao final colocar um ponto de cola aqui na parte de trás, tá? A cola jeans, por exemplo. Porque vai ficar bem preso. Aqui eu tenho o primeiro. Um, dois, três. Tá? Com esse inicial, digamos que são quatro. Porque eu vou estar trabalhando em ponto duplo, tá? Dou duas laçadinhas e eu venho aqui no ponto lateral e faço ponto duplo, tá? Faço uma, duas correntinhas, dou duas laçadas, vou pular um, dois, no terceiro eu faço dois pontos duplos. Tira um, tira dois, tira três. Espero que você dê pra circular. Duas laçadas e eu venho aqui de novo e faço outro ponto. Uma, duas correntinhas, um, dois, no terceiro eu faço um ponto. Aqui como eu estou já na lateral, eu vou fazer uma de espaço e vou vir para o outro lado, tá? Porque eu não quero apertar esse trabalho. Uma, duas correntinhas. Opa, eu fiz o ponto errado aqui, gente. Vocês perceberam? Duas laçadas. Cérebro está um tanto distraído. Uma, duas, duas laçadas. Um, dois, no terceiro. Um. E eu vou seguir assim, dando a volta. Opa, acho que a linha aqui desfiou. Até voltar aqui para o outro lado. E aí eu vou fazer só um acabamento na borda, tá? Só para vermos o tamanho que ele vai ficar com isso aqui. Deixa eu vestir aqui. Já vai chegar bem rente, tá vendo? Aí depois aqui eu vou fazer um último acabamentozinho para chegar aqui na borda da caixa. Certo? Certo? Então eu vou continuar aqui e nos encontramos aqui no final. Vamos lá? Vamos aumentar o tamanho. Aqui ele quase não vai aparecer porque eu vou estar passando a fita aqui, né? Então parte vai ficar escondido. Certo? E onde eu quiser que ele não apareça aqui, eu vou só fazer aqui o contrário, né? Sempre vai aparecer um, mas vocês entenderam. Então ele vai passar aqui tudo, tá? E eu vou fechar e depois colocar a fita. E agora eu vou fazer aqui um acabamento. Eu vou mudar de linha de novo. Porque eu vou fazer o acabamento em rosa. Vou ter muita linha para fazer as pontas depois. E agora eu volto para a minha linha rosa. E aí eu não vou trabalhar aqui. Eu vou trabalhar aqui dentro. Melhor. Eu vou fazer aqui um ponto baixo. Aqui, digamos que seria o ponto baixo. Faço mais duas correntinhas. E eu vou fazer aqui dois pontos altos. E eu vou vir aqui no próximo. E vou fazer um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. E faço dois pontos altos aqui no espaço. Venho no próximo aqui. No caso aqui vai ser no centro, tá? Entre esses dois e faço o ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Venho aqui no próximo. E trabalho mais dois pontos altos. Esse aqui é o nosso velho ponto tombadinho. Conhecido das crocheteiras. Uma, duas correntinhas. E aqui. Mais um. Dois. E ponto baixo. Aqui é só uma ideia do que vocês podem fazer, né? Pra organização aí do seu espaço, dos seus materiais, tá? Eu não quis um que fosse tipo uma linha, nem estojo, tá? Porque não é pra eu carregar. Ainda preciso fazer um de carregar, né? Pra eu carregar minha linha por aí. Minhas agulhas por aí. Mas, esse daqui é apenas pra eu organizar aqui na minha mesa do ateliê, tá? Apenas pra isso. As agulhas ficarem fáceis, visíveis. Todos no mesmo lugar. É só isso. Eu vou encerrar. E vou... Estar passando a fita de cetim. Certo? E aí, quando eu terminar de passar a fita de cetim, eu volto com vocês pra mostrar como eu vou fazer o laço. Vamos lá? Aqui, mais ou menos, o lacinho que eu tô fazendo, tá? E eu fiz dando um nozinho, tá vendo? Com a linha. E o que eu fiz foi apenas cortar pedaços da fita e colar, tá? Colei cada um individualmente. Pra mostrar aqui, mais ou menos, pra vocês. Eu não fiz por medida. Eu fiz colocando aqui, tá? Pra ver mais ou menos o tamanho que ficaria. Pra eu decidir o tamanho. Tá? E aí, eu cortei pedaços de fita e colei. Tá? Colei os três pedaços. Juntei todos. Como eu juntei aqui. E aí, depois que quando eles estavam colados, eu passei a linha e dei um nó no fundo, tá? Foi só isso. Aí agora, pra dar aqui um acabamento. E esconder a minha linha, eu vou passar aqui essa outra fita. Vou cortar aqui. Tá? Eu tenho ainda que pregar ela aqui. E depois pregar ela aqui na caixinha. Vai ficar assim. Tá ok? Agora, pra fazer essa parte aqui, talvez eu use a agulha e a linha. Posso colocar cola, mas ia demorar tanto e essa cola tem um cheiro forte. Tá? Ela me deixa um pouco de dor de cabeça. Eu tenho que usar ela mais assim, em ambiente externo. E rapidinho, né? Aí eu tenho aqui, esses dois rabinhos da fita menores. E esses dois maiores, tá? Vai ficar desse jeito. Eu vou pegar a minha agulha e minha linha. E vou costurá-la aqui. Tá? Depois que eu tiver, eu vou dar uns pontinhos aqui atrás. Pra segurar esses dois. Certo? Vou dar um pontinho aqui por dentro. E depois eu vou tirar daqui, pra dar um pontinho aqui. No nó mesmo, tá? Pra segurar aqui, ou então aqui em cima no ponto. Feito isso, aí, quando eu tiver já terminado de costurar, porque costura é simples, tá? É agulha e linha de normal de costura. Eu volto com vocês, pra mostrar o resultado. Vamos lá? Então, esse aqui vai ser o meu porta-agulhas, com meu laço improvisado. Não sou muito boa em laço, gente. Vou logo falando. Tenho certeza que vocês podem fazer um laço mil vezes mais bonito, com a mesma quantidade de material que eu tinha aqui pra usar. Sou péssima em laço, então foi uma coisa bem, assim, improvisada, armingada, mas ficou fofinho. Vai ficar aqui enfeitando, tá? Agora, pra eu dar um pouquinho de brilho a isso, pra deixar o negócio bem perua, eu vou usar um pouco de cola glitter. Vamos lá, a colinha. Vou usar aqui com o pincel. E aqui, na borda do acabamento, ele vai ter brilho. Muito brilho. E aí, no nosso talia, a gente pode deixar o negócio bem fofinho, bem perua mesmo, não tem problema nenhum. Muito brilho, muita fita, entendeu? Do jeito que você desejar fazer, do jeito que você desejar trabalhar, o importante é você chegar no seu local de trabalho, ou na sua estação de trabalho, na mesa, local que você tenha reservado pra isso, se você tiver espaço em casa pra isso. E você ter um lugar bonitinho, fofinho, tá? Organizadinho, em que você consiga achar tudo o que precisa de forma fácil. Assim o trabalho rende muito mais, você sabendo o que tem e onde está todo o seu material. É isso que eu tô fazendo, porque às vezes eu nem sei mais o que eu tenho com os restos de linha que eu tenho, eu vou organizar isso tudo também. Pra isso eu tô pintando novos caixotes, organizadores, né, pra dividir, tirar os fios de malha e os barbantes da caixa das linhas de algodão. Separar pra ter mais espaço pros outros e até pra fazer um levantamento de todo o material que eu tenho em casa. Né? Importantíssimo. Aqui também. O centro do laço vai ficar brilhante. Pra vocês aí, talvez não esteja aparecendo, mas pra mim sim. Então quando eu entrar aqui, eu vou ver aqui, ó, a bordinha toda brilhante. Se eu quiser passar aqui todo nele, também posso, tá? Só que ia demorar muito fazer isso aqui na câmera, tá? A mesma coisa, eu vou colocando no pincel e vou passando nos pontos, vai ficar todo brilhante. Talvez eu faça isso. Exagerado no brilho! É a moda no momento. Então, pelo menos aqui no meu ateliê. Eu estou agora aqui com a minha caixinha, com as minhas agulhas, fácil pra eu pegar. Essa aqui é a minha lixeirinha e a minha caixa, onde eu guardo agulha, fita, esse alicate de bichuteria e a tesoura. Tá? Ficam agora aqui guardadinhos perto de mim. Deixa eu botar aqui a linha pra dentro. Isso aqui, gente, eu fiz com estêncil, tá? Essa pintura. Pintei tudo isso que eu mostrei pra vocês com tinta pra artesanato, tinta comum, tá? Tinta pra artesanato que você encontra em qualquer loja. Então, essa aqui foi a minha explicação de hoje. Se eu for fazer outras coisas bonitinhas que vocês possam fazer também pra servir de ideia, de pra vocês arrumarem o seu espaço de trabalho, eu volto e mostro também. Assim que eu puder preparar uma aula de verdade com uma peça legal que vocês já tenham me pedido, eu vou fazer. Certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês me digam também quais são as soluções de organização que vocês já fizeram. Certo? Quem sabe eu possa adotar aqui também, né? Se eu gostar da ideia. Então, por favor, se vocês tiverem, compartilhem comigo. E até uma próxima aula. Tchau, tchau!